A gente viu como estava a movimentação aí em Mucuri, agora nós vamos mostrar como está a movimentação em Prado, aqui também no extremo sul. Ficam convidativas na estação mais quente do ano. É do costume dos brasileiros curtir e se refrescar no calor. Em época de feriado então, o movimento é grande nos municípios litorâneos da Bahia. No município do Prado, as praias ficam lotadas e recebe turistas de várias localidades. Aqui é uma praia boa, é perto da minha cidade, é um lugar aconchegante, melhor de Prado, eu vim à praia. Eu vim para conhecer a cidade, que falaram que é boa demais e realmente estou gostando. Até que o sol agora apareceu para ajudar, mas fora isso está bom demais. As amigas Neide e Daniela vieram de Minas Gerais conhecer os encantos da Bahia. Em janeiro, retornei, pessoal hospitaleiro, gostei muito da conquista daqui, o pessoal é muito bacana. E tomar banho de maia é gostoso, você curte? Muito bacana, muito aconchegante. Todo ano eu venho para cá, eu gosto daqui, tem gente diferente, bem bacana, tem as praias, a praia do Tororão, a praia da Paixão, eu gosto muito. Aqui é bem selecionada. A praia do Centro é uma das mais movimentadas, o período é oportuno para garantir renda extra. Joelma veio de Vitória da Conquista vender o acessório mais requisitado do momento, o chapéu em todos os estilos. Acaba saindo em cidades em cidade e esse ano a gente optou por Prado porque a gente acha que foi uma melhor opção. Bastante gente bonita na cidade, gente diferente de outros lugares. E aí a gente achou que esse ano a gente poderia conseguir chegar ao nosso objetivo. A vendedora Ana inovou este ano e apresenta uma peça que tem virado febre nas areias, que é o porta-lata personalizado. A novidade tem dado bons frutos, pois ela vende cerca de 20 peças por dia. Está bem lotado, está bem cheio, está bacana, bem bacana que o verão este ano. Este ano está bem mais do que o ano passado. Além de curtir um dia de sol na praia, os turistas têm outras opções para se divertir, como jogar futebol de sabão. Basta pagar uma taxa de cerca de 7 reais e tem direito a 15 minutos se divertindo aqui dentro. O garoto Arthur, de 6 anos, convenceu o pai a brincar de futebol de sabão. E ele aproveitou um momento raro de folga para se divertir com o filho. Tudo de bom. Por que é bom? Ah, porque é divertido. Eu fico jogando bola de sabão. E é legal? Muito legal. Para Ramon, tudo é válido para se divertir com os amigos. A Bahia é totalmente perfeita, o pessoal legal, totalmente maravilhoso. Obrigado. 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 Obrigado.